No livro de Amós, capítulo 5, lá no versículo 14, está escrito que Deus, ele é o nosso auxiliador. Isto é, Deus, ele está pronto para nos ajudar. Nós vamos agora aqui nos preparar para a nossa oração da noite de hoje. E vamos orar justamente para que Deus estenda a mão para você e te ajude. Talvez você não tenha ninguém que se preocupe com você, ou quem se preocupa não pode te ajudar. Mas a Bíblia fala que Deus, ele é o nosso auxiliador. E vamos orar nessa noite, nesse sentido. Você pode já ir deixando aqui nos comentários do canal o seu pedido de oração para essa noite. Você sabe que aquele que termina o dia orando desperta para um novo dia abençoado. Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E eu peço já para você se inscrever no canal. Nós não estamos aqui para falar de religião. Nós estamos aqui para falar de Deus. Porque todos nós, independente da religião ou da denominação, todos nós precisamos da ajuda de Deus. Você já tem o seu copo com água preparado para essa oração da noite? Se você não tem, dá tempo. Prepare um copo com água para nós apresentarmos a Deus nessa oração. Eu vou fechar aqui os meus olhos. E eu peço também que você feche os seus olhos. E só abra quando a oração terminar. Vamos agora, então, com a nossa oração da noite de hoje. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome de Jesus Cristo que nós agora entramos na Tua presença para a nossa oração da noite de hoje. E a Tua palavra, ela diz que o Senhor é o nosso auxiliador. Isto é, o Senhor é aquele que nos ajuda, que nos auxilia quando estamos passando por momentos difíceis em nossa vida. Então eu peço ao Senhor que nessa noite o Senhor venha estender a Tua mão para essa pessoa que está precisando de auxílio, para essa pessoa que está precisando de ajuda, para essa pessoa que está precisando de um milagre na sua vida. Às vezes, meu Pai, para ela tudo tem dado certo. Ou, às vezes, tudo tem dado errado. Na maioria das pessoas, a gente tem visto tudo dar errado. Mas, quando nós clamamos ao Senhor, quando nós pedimos a Tua ajuda, o Senhor vem ao nosso socorro. como a palavra do Senhor fala daquele cego que começou a aclamar sabendo que o Senhor estava por perto. E, na hora, o Senhor mandou trazê-lo até perto do Senhor. E o Senhor fez o milagre acontecer na vida dele. O Senhor sabe, meu Pai, qual é o milagre que essa pessoa precisa. O Senhor sabe, meu Deus, qual é a ajuda que ela necessita. Então, nessa noite, meu Pai, venha auxiliar essa pessoa que hoje não teve um dia bom. Essa pessoa que saiu para resolver alguma coisa e não resolveu. Meu Deus, venha auxiliar essa pessoa que está passando por um momento difícil na sua saúde. Venha auxiliar essa pessoa que está passando por lutas na sua casa, na sua família, no seu casamento. Auxilia essa pessoa, meu Pai, que está enfrentando problemas também na vida financeira. que nessa noite o Senhor envia o auxílio e que amanhã ela veja a sua situação sendo resolvida em o nome de Jesus Cristo. Eu peço, meu Pai, aqui, por todos os pedidos de oração que são agora deixados aqui nos comentários do canal. Que cada pessoa que deixa o seu pedido ela possa ser visitada, abençoada e tocada pelo teu poder. Meu Pai amado, meu Deus querido, estende a tua mão para cada um que ora comigo nessa noite. venha, meu Pai, trazer a libertação e a resposta. Venha também abençoar todos os dizimistas da tua casa para que, meu Pai, as promessas financeiras que o Senhor fez venham sobre a vida dos dizimistas. Guarda essa pessoa que vai ficar em casa, que vai descansar. Guarda os seus familiares e guarda esse que trabalha no período da noite. Que a luz do Senhor esteja nessa noite e que o Senhor esteja com essa pessoa abençoando a vida dela. Meu Pai, nós terminamos aqui a nossa oração orando a oração que o Senhor nos deixou. A oração do Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-tear com suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é espavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. caia um mil ao teu lado, dez mil à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste o Senhor ao meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em nenhuma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com o amor. eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Meu Deus, abençoa esta água que essa pessoa vai beber agora. Nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E você que crê, diga graças a Deus. Respira fundo. Amém. vamos agora beber do copo com água? Vamos lá. Muito bem. Graças a Deus. Eu quero ajudar você a resolver os seus problemas. mas para que eu possa ajudar você é necessário que você esteja comigo aqui todos os dias participando das orações aqui do nosso canal. Você recebe a ajuda de Deus gratuitamente e a nossa oração também é gratuitamente. Se alguém pedir para você dinheiro dizendo que vai orar por você esse alguém é falso. Esse alguém não quer te ajudar. As coisas de Deus são gratuitas. Agora para que eu possa ajudar você é importante que você esteja aqui todos os dias comigo aqui orando junto. Então o que que você faz? Você não é um inscrito? Já clica no botão abaixo do vídeo inscrever-se. Assim você vai estar sempre aqui recebendo as orações e eu poderei ajudar você. Acione também o sininho todas as notificações para que você receba os avisos de quando estivermos orando. Sempre dê o seu like o seu gostei clicando na mãozinha aqui para mostrar a sua gratidão. E eu peço para você ajude outras pessoas compartilhando essa oração. Pega essa oração agora e manda ela para aquela sua amiga que está triste para aquele seu amigo que está mal. Mande no WhatsApp, Instagram, Telegram coloque lá no status do WhatsApp posta no Facebook manda para as pessoas para que elas possam ser também alcançadas e abençoadas pelo poder de Deus. E falando em ser abençoado nós também oramos aqui todos os dias pela manhã. Todos os dias às 15 para 5 da manhã eu estou realizando a oração aqui no canal. Você também pode ouvir e participar dessa oração. 15 para 5 6 horas 7 horas 8 horas 9 da manhã eu estou 15 para 5 tá bom? Eu vou ficando por aqui Deus já está te abençoando Ele vai te auxiliar nas suas lutas e amanhã nós temos um encontro marcado novamente às 15 para 6 da noite com essa oração especial. Lembrando que aquele que termina o dia orando desperta para um novo dia abençoado. Fica com Deus boa noite. Deus ぞ abençoado. Be vie. Deus abençoado. Obrigado.